E aí pessoal, no vídeo de hoje o canal é o Lógico Mercado da Bola, novos nomes devem estar chegando em São Paulo Nicão, Igor Gomes indo embora e Hendrik, isso mesmo, e mais sobre o São Paulo para a temporada 2023 Então, vambora para o vídeo Você vai ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube O pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube Em vídeos, você nem precisa aparecer Realização de um sonho para mim, você vestir uma camisa de São Paulo com o peso que essa camisa tem Um clube com uma estrutura impecável, com títulos grandiosos Isso aí não tem comparação, é uma realização realmente de um sonho para mim Na verdade isso até pesou na minha escolha de vir para cá O fato do Rogério, se ele está de treinador, poder estar trabalhando com ele diretamente ali Um ídolo do futebol brasileiro, tudo o que ele fez com a camisa do São Paulo e pela seleção também Um cara muito respeitoso, uma história muito linda E isso pesou na minha decisão também, eu sempre tive esse anseio, essa vontade de vestir essa camisa E com ele à frente do comando, acabou agregando ainda mais Espero poder trabalhar muito, ajudar muito ele Muito bem E o mercado do São Paulo ainda está bem agitado, Natasha Porque o São Paulo trabalha em quatro frentes Conversas adiantadas com David, atacante do Internacional E Marcos Paulo, ex-fluminense, jogador do Atlético de Madrid Ambos devem chegar por empréstimo uma temporada com direitos fixados Outro com conversas adiantadas, Mendes, volante da seleção do Equador Jogou duas partidas na Copa do Mundo, a segunda e a terceira do Equador Jogador pertence ao Los Angeles Está negociando com o São Paulo Arboleda deve ter alguma participação aí na negociação No mínimo uma indicação ou assim uma ratificação de que é bom jogador O Mendes também pode chegar para o setor de marcação E tem também um zagueiro, que por enquanto eu não descobri o nome Mas sei que é um zagueiro estrangeiro que o São Paulo está buscando no mercado Então são três reforços, mais possibilidade de quatro Mais as voltas do Orelluela e do Lisieiro Nove caras novas para compensar por enquanto nove jogadores que já foram embora O Nicão é o nono, já se apresentou como a Duda disse ao Cruzeiro Um ano de empréstimo O décimo jogador a ir embora será o Igor Gomes Ele ainda está treinando aqui Mas a tendência é que nesta semana ainda se apresente ao Atlético Mineiro E tem mais gente ainda que pode sair Creio que o número de chegadas será menor do que o número de saídas aqui no São Paulo Meninas Esse rapaz aí que vai aparecer no vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aí Olha lá Olha esse garotinho aí com a bola Isso aí é o ano de 2016 Torneio da base Vocês sabem quem é esse garoto que fez essa jogada? Hendrik Hendrik Olha essa aí, olha essa daí Outra jogada do Hendrik Olha lá o Hendrik É o Hendrik Depois ele fez isso tudo e muito mais Está fazendo até hoje Com 10 Com 10 anos isso O detalhe é esse O Hendrik era do São Paulo Futebol Clube Mas não ficou E o Palmeiras pegou Deu emprego para o papai dele, o seu Douglas E pegou Rapaz, está dando um inquérito esse lá no São Paulo, hein, Pascoal? É, está dando um B.O. Lá porque o presidente do São Paulo agora quer saber Quem é que não quis ficar com o Hendrik? Ah, surpreendendo esse aí Olha, mandou embora Dispensaram Ele fez isso aí lá no São Paulo? É, fez isso aí no São Paulo É, 2016, 10 anos Ele tinha 10 anos Ah, esse aí vai se esconder, não vai aparecer não Porque existe uma série de situações que envolvem o Hendrik e a família dele Eles moravam em Brasília E o Hendrik vinha para jogar no São Paulo E como não tinha onde ficar, voltava com a família para Brasília Ou vinha o pai, ou vinha a mãe para acompanhar o Hendrik aqui Como o pai tinha que trabalhar, às vezes vinha a mãe para fazer o acompanhamento e tal Chegou um dia que o pai do Hendrik disse para o São Paulo Gente, eu preciso de um emprego aqui porque eu não consigo ir e voltar Também não tenho dinheiro para tudo isso Claro Ir para Brasília e voltar, ir para Brasília e voltar Eu preciso de um emprego aqui, se vocês me deram um emprego aqui Eu deixo o garoto jogando aqui Aí o pessoal parece que não concordou com isso E aí o que o Palmeiras já tinha visto Inclusive ele fez algumas jogadas interessantes em cima do Palmeiras Aí o Palmeiras falou, traz esse garoto para cá Vamos arrumar emprego para o papai dele Aí trouxe o Hendrik, trouxe a família do Hendrik Deu emprego para o pai do Hendrik Que foi trabalhar no CT no Palmeiras E aí? Aí os jogadores do Palmeiras Os jogadores profissionais do Palmeiras Inclusive o Pras, que trabalha conosco aqui Os jogadores fizeram lá uma cota O Jailson, o Pras, os jogadores Arrumaram a mobília do pai Arrumou toda a gremalheira Arrumaram o quê? A gremalheira Ficou todo bonitão, sorrisão bonito Ô, seu Douglas Um abraço, seu Douglas Que vi a gente direto, eu fiquei sabendo aí Um abraço, seu Douglas Parabéns aí, seu Douglas Parabéns, parabéns Aí o Palmeiras ficou com o garoto Ficou e hoje em dia 400 milhões na conta Agora o presidente do São Paulo quer saber o seguinte Quem é que vai pagar o prejuízo? É isso que o presidente do São Paulo Como sempre tem informações importantes E aí nós vamos fazer aqui o mercado da bola São Paulo e Cruzeiro O Nicão foi emprestado ao Cruzeiro Salários e encargos serão pagos pelo Cruzeiro Pelo time mineiro O São Paulo vai receber 1 milhão e 200 mil Pelo empréstimo Agora sim E deixa de pagar luvas no período Algo em torno aí de 5 milhões Direitos após o fim do empréstimo Que no caso é no final do próximo ano Estipulados em 8 milhões de reais Informação do Eduardo Afonso está lá Vou falar em perder tempo São Paulo não quer perder tempo Sabe o quê? Contratações Existe já um modelo de proposta para o Mendes Jogador de 25 anos Que jogou como titular da seleção equatoriana aqui no Catar É um jogador que está terminando o contrato na MLS 31 de dezembro acaba Papai Noel ainda vai ver ele com o contrato no São Paulo Mas aí quando virar o ano Quando você estiver estourando fogos O contrato dele já vai acabar E o São Paulo está muito em cima para contratar esse jogador Muito se falou da questão dos salários Um jogador vai vir com salário alto Ganha em dólar e tudo mais O que me garantiram É que assim Na proposta do São Paulo O salário que o São Paulo está destinando para pagar por mês Para o Mendes Não é nada fora do comum Não é tipo um salário alto de um cara que é goleador Não é um salário alto de um cara que é estrela no futebol O São Paulo está vendo muito esse Mendes Como claro um jogador consolidado de seleção Mais uma aposta É um jogador muito jovem É um jogador que a gente não sabe como é que vai se desenvolver Jogando com a camisa do São Paulo Por exemplo, o Colorado chegou assim Cheio de expectativas e tal E acabou não conseguindo ter uma sequência Tanto que o São Paulo não fez a opção de compra O Mendes, o equatoriano É um jogador que já é consolidado em uma seleção equatoriana Mas o São Paulo não vai abrir o cofre e pagar um salário alto Para um volante Então o São Paulo espera que ele chegue no clube Se desenvolva E ele sabe que o São Paulo Para ele, Mendes No momento de afirmação No momento de consolidar em uma seleção equatoriana O São Paulo é uma grande vitrine O futebol brasileiro é considerado sim Para os equatorianos uma grande vitrine Diferente de uma MLS Que não é uma liga assim Que tem essa visibilidade toda Como tem o futebol brasileiro Então a negociação ela segue Ela ainda não tem um desfecho Não dá para cravar Que ele vai ser jogador de São Paulo Mas o São Paulo trabalha assim Com bastante otimismo E do lado do jogador também Tem essa coisa de olhar para o São Paulo Como uma grande vitrine Uma grande possibilidade Deixa seus comentários aqui Se vale a pena esse esforço Se o São Paulo faz bem E não propor um salário tão grande Vamos falar agora sobre o São Paulo Repercutindo uma informação Que o Gabriel Sá trouxe Na tarde dessa segunda-feira De acordo com um jornalista Que trabalha na Jovem Pan O Kleber Centroavante de 26 anos de idade Que pertence ao Ceará Interessa ao São Paulo A apuração do jornalista Dá conta de que o Tricolor Quer comprá-lo em definitivo Já abriu negociações há alguns dias E espera fechar o acordo O mais breve possível O Kleber chegaria para ser O reserva imediato do Caleri Vale a lembrança De que o São Paulo abriu mão De dois atletas Que tinham essa função De ser o substituto do Caleri Em caso de eventualidade O Bustos não teve Ou melhor O Bustos pediu a rescisão Do seu contrato E o Éder não teve Seu vínculo renovado Somente com os dois Uma economia de 1 milhão e 200 mil reais por mês Como o Ceará Rebaixado à segunda divisão Está precisando de dinheiro E abrir mão de atletas O Kleber poderia deixar o clube Jogador de 40 partidas 9 gols e 2 assistências Fui checar essa história Com uma fonte minha no São Paulo A pessoa assegurou Que não será o Kleber O contratado Estou tentando conversar Com o empresário dele O Márcio Bittencourt Para ver se o Márcio Traz mais algum detalhe Se de fato o Kleber Interessa ou não Ao São Paulo Quem sabe durante o programa Durante o qual a gente Ao vivo trata sobre o tema Quero acrescentar só mais uma No São Paulo Antes da gente mudar de assunto O Tricolor deve anunciar Nos próximos dias o David Atacante do Internacional Até aí nenhuma novidade A parte nova vem agora São Paulo e o Inter Conversam para que o David Se transfira em definitivo Para o Tricolor São Paulo passa a assumir Os direitos federativos Do atleta E o Internacional Se livra de um enorme peso O David não consegue jogar Por lá Tem um custo alto De 400 mil reais São Paulo e o Inter Tentam se acertar Em relação a uma Compensação financeira Bora falar sobre São Paulo Barra Atlético Mineiro É que o Tricolor Se acertou com o Galo A respeito de Igor Gomes O Igor Gomes Já tinha um pré-contrato Assinado com o Galo Desde a semana passada Essa eu já havia contado Para vocês E segundo o Thiago Fernandes O São Paulo aceitou Nas últimas horas Uma oferta do Atlético Para que o Igor Gomes Seja liberado agora Em troca O São Paulo Fica com 15% Do valor de uma venda Futura Entre perder o jogador De graça Em 30 de março Ou ficar com um percentual Representativo Numa futura venda Imaginando que o Igor Gomes Possa se valorizar no Atlético São Paulo preferiu Antecipar a saída do jogador Mais ou menos Mais ou menos não Igualzinho Ao processo feito recentemente Com o Luizão Outro atleta da base Zagueiro Tinha acordo com o Weston Poderia se mudar A partir de 1º de fevereiro Um dia depois Do fim do vínculo Com o São Paulo Para liberá-lo agora O São Paulo conseguiu 15% do valor De uma venda futura Então repete-se Um padrão Melhor desse jeito Do que perder o jogador De graça São Paulo Mais jovem Mais rápido Mais barato Mais fortaleza Mais fortaleza Mais fortaleza E pior No papel Do que o time Está encerrando Bom, agora Senhoras e senhores Está na mão De Rogério Senna Exatamente Agora Não tem mais Atenuante Não Não tem Um contra um Não tem Não sei quem E vamos combinar O Rogério nunca Quer dizer Em até certo momento Pelo menos publicamente A não ser com aquele áudio vazado lá Ele nunca falou Eu quero o Di Maria Não, pode trazer o cara Da Série B É mais barato Ele sempre falou isso Exatamente Enfim Deu para fechar Deu para fechar Só para completar Tironi Faz parte dessa Engrenagem Da montagem Do novo time Para 2023 A aprovação Do orçamento Para 2023 Foi feita Nessa sexta-feira Última sexta-feira Sim O orçamento De 2023 Aprovado pelo Conselho É praticamente Praticamente Idêntico ao de 2022 Em termos Financeiros E em termos De meta esportiva Praticamente Idêntico O São Paulo Não vai Nem flamengar Nem não sei o que lá Vai a passos lentos Diminuindo a folha De pagamento Sim Fechou no azul Esse ano Um pouquinho A dívida continua grande Então é um É um Digamos É uma marola Nem vai formar Um super time E quebrar mais O clube Nem vai Então as metas De vendas De jogadores São idênticas Do ano passado As metas esportivas São as idênticas Do ano passado Ano passado Que eu digo Esse ano Está encerrando Para ficar mais claro Sim Então E a meta esportiva Porque daí fica mais fácil O torcedor entender São as mesmas Final do Paulista Finais do Paulista E da Sul-Americana Isso Quartas da Copa do Brasil Até sexto no Brasileirão Isso É a mesma coisa Igualzinho Foi esse ano Agora Essas metas Que vem daí Fala E o que aconteceu Esse ano Foi A única Que não Atingiu esportiva Foi o sexto lugar Ficou próximo Mas não chegou O sexto lugar O resto chegou Agora falar sobre o São Paulo Especulações Do Tricolor Durante o fim de semana Vene Casagrande Trouxe a informação De que o Bidu Lateral esquerdo Que pertence ao Guarani Jogou na última temporada No Cruzeiro E quase se acertou Com o Corinthians Pode estar Indo para o São Paulo Que já existiram Existiam negociações E que o São Paulo Entrou na disputa Com o Timão Fui checar essa história Com o presidente do São Paulo Júlio Casares Que nega A frase do Júlio É a seguinte Bidu não existe Não tratamos o nome dele Aqui Fecha aspas Pode ser um despiste Do presidente? Pode Mas pode ser também Os representantes do Bidu Tentando usar o São Paulo Para pressionar o Corinthians A acelerar o processo De contratação Esse é o grande problema Do jornalista A gente nunca sabe Quem está falando a verdade Embora o Júlio tenha Adotado um discurso Extremamente certo Toda vez que ele me conta As coisas As coisas acabam acontecendo Outra especulação Envolvendo o São Paulo Durante o fim de semana É de Adonis Frias Zagueiro argentino Que pertence Ao Defensa e Justiça Ele já havia sido especulado No Atlético Com o Eduardo Cudeu O grande problema no Galo É o limite de estrangeiros E o Frias Tem contrato só por mais seis meses Já poderia assinar Um pré-contrato A partir de 1º de janeiro Também de acordo Com o Júlio Casares Não existem conversas Nesse momento Nesse momento É muito relativo Em alguns dias O São Paulo pode esperar A virada do ano Para tentar fechar Com Adonis Frias Um pré-contrato O São Paulo também Tem problemas com estrangeiros Já são seis Se a gente incluir o Orejuela Que está voltando ao Tricolor São Paulo tem negociações Bastante avançadas Para fechar com o volante Equatoriano Mendes Que fez sucesso Com a camisa da seleção uruguaia Tem vínculo perto do fim Com o Los Angeles FC E deve ser contratado Pelo São Paulo Agora Aguardar que o São Paulo Consiga atingir essas metas Acho ainda Que o foco deve ser A Sul-Americana novamente Mas pelo amor de Deus Sem abandonar o brasileiro Sem passar perrengues Até porque o brasileiro Desceram será dificílimo E o elenco Ao que parece Até o momento Será um pouco mais Enxuto que o elenco De 2022 Né Saindo muitos jogadores Agora Deve se confirmar Nos próximos dias Aí Nikão e Igor Gomes O Nikão já até viajou Para BH Postou foto e tudo No jatinho Indo para Belo Horizonte Negociação acho boa Pagar 1.200 Mas vai pagar salário Integral com o jogador Depois de um ano Se o Cruzeiro quiser comprar Dá 8 mil E o São Paulo pagou 10 em uvas Então meio que Dá elas por elas Contando ainda Economia que você vai fazer De pagamento durante o ano Na verdade vai dar até um Superávit Vai digamos assim Né Então Incompreensível Essa situação do Nikão Gostaria de saber Mas acho que por agora Não ficaremos sabendo De muita coisa não Mas no futuro E no podcast da vida Com certeza o Nikão Vai abrir o jogo Do que aconteceu Entre ele e o São Paulo Futebol Clube São Paulo novamente Fica sem um camisa 10 E veremos né Quem vestirá O manto sagrado Da 10 Que ultimamente Nossa senhora Tá sofrendo Tá sofrendo E com relação Aos outros nomes Fala-se que o São Paulo Pode vir até A comprar o David O que seria Para mim bizarro Até porque Primeiro ele já ganha Um salário de 400 mil Que pra mim é muito Pelo joguinho que ele tem né Segundo que eu cheguei O CN Que é porque Que é o jogador Então o São Paulo Continua a negociar Com o Internacional Começou a falar em impéstimo Agora já se fala Na possibilidade De ter uma compra Em definitiva Então vamos aguardar Mas o Inter na época Pagou um pouco mais De 10 mil reais Se o São Paulo Pagar isso pelo David Sem não Nossa senhora Marcos Paulo Tudo bem encaminhado O que parece Deve ser informado Antes do Natal Deve ser o presente De Natal Para a torcida tricolor Mais um jogador De velocidade O São Paulo agora Assim top De jogadores de velocidade E lá na defesa Só bem 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 O Stefano Jarese Porque o Beraldo Vai jogar junto A seleção brasileira Sub-20 O Diego Costa Tá machucado Ele não sabe Se será vendido E aí tu tem o Rafinha Então assim O São Paulo lá na defesa Precisa Precisa muitos jogadores E os nomes aí São Alan Franco Que eu já falei lá No ano passado No início do ano O São Paulo teve interesse Nesse agregado De volta Interesse novamente E o Adonis Frias Do Defesa e Justiça Que tá com seu contrato Acabando Mais estrangeiros E o São Paulo Já mais que passou da cota Então quero ver Como é que vai dividir isso aí Até porque o São Paulo Também tá bem encaminhado Com o Mendes Volante equatoriano Então Tô curioso Tô curioso pra saber aí Porque é muito estrangeiro Você só tem o mínimo De jogar com 5 Então Alguns vão ficar de fora Não vai ter jeito Mas é o São Paulo Buscando oportunidade de mercado O mercado brasileiro É mais caro E acaba voltando aí Pro mercado sul-americano Então é isso pessoal O São Paulo se movimentando O São Paulo Interessado em jogadores Jogadores interessando Outros clubes Por exemplo O Patrick Agora também está na mira Do Vasco Então assim É O negócio está pegando fogo O negócio está pegando fogo Veremos aí Novidades É como eu sempre digo O São Paulo não para E não tenha dúvida Diariamente Novidades virão Principalmente Acredito agora Na questão da defesa Porque o São Paulo Precisa urgentemente De zagueiros Então é isso pessoal Eu sou Marcelo Mazorra No canal Mazorra SPFC E se você quer ficar ligado Nas últimas notícias Nas duvidades São Paulo Tchau clube Não deixe de se inscrever No canal Ativar o sininho Para as notificações Se puder nesse vídeo Deixa aquele like alto Ok Saudações Que eu te colorizo Uma ótima terça-feira A todos E valeu Quer aprender A ter resultados Como esse Na internet Sem precisar aparecer Em vídeos no Youtube Então clica no botão Aqui embaixo Faz a sua inscrição No meu treinamento Ranqueamento de vídeos No Youtube O pulo do gato Que lá eu vou te ensinar Tudo o que você precisa saber Para trabalhar com o Youtube Em vídeos Antes você nem precisa aparecer Sim